Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de last day, último dia na terra Galera, o vídeo de hoje tá sensacional Porque eu vou fazer uma sacanagem com esses caras aqui, mano Eu não vou dar nada pra eles, galera Eu não vou dar nada pra eles, eu quero ver o que vai acontecer Deixa no comentário o que vocês acham que vai acontecer aqui Quando eu não dar nada pra esses putos aqui, tá galera? Ó, lembra do nosso acordo? Me dê a minha parte Não estrague a sua reputação E nós vamos te mostrar as partes legais Ó, rapaz Vamos lá, tamo na reputação 8 aí Eu não sei nem se alguém chegou na reputação 200 aí Acho que não, cara Acho que não Porque é complicado demais Então galera, antes de começar essa brincadeira aqui Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? Deixa o like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês E vamos que vamos aqui Vambora Se inscreve também, tá galera? Não esquece dessas paradas não A gente tá precisando de farmar bauxita, tá galera? Pra gente poder fazer essas paradas de alumínio lá Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Nada pra esses putos Nada, galera Nada pra esses putos Ah, 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 ah Mete o dia lá Toma aí, toma aí Toma, toma Toma bolado, velho Toma bolado aqui nessa parada aqui Não demos nada pra eles E vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos ver se eles vão invadir a fortaleza mesmo Ou não, galera Ou não Vamos ver o que eles vão fazer E rapaz, eu esqueci desses itens aqui, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte Vamos invadir a bauxita lá Vamos lá Que a gente tem combustível de sobra aqui, tá? Gastou bastante energia Vamos na pedreira, na nível 3 Que a gente precisa buscar bauxita, tá galera? Bauxita Pô, não Vamos no evento aqui, né galera? Pera aí, pera aí, pera aí Em uma hora eles vão atacar a gente Bando de invasores Quebram suas paredes Beleza, parceiro Invade lá Invade lá Vamos ver o que vai acontecer lá Vamos ver Tá maneiro Vamos ver o que vai acontecer aí Beleza? Depois a gente vê aí O que vocês fizeram na nossa base aí O estrago que vocês vão fazer aí Tá, galera? Deixou um muro aberto lá Pra vocês lá Que vocês vão nem usar As paradas lá, tá, galera? O muro vai ficar aberto ali Vocês vão poder farmar de boa ali Tranquilamente, beleza? Eu acho que eu vou meter um baúzinho ali, né, galera? Pra poder tapear eles, né? Vamos colocar uma entrada aqui Vamos lá Vamos lá sacudir tudo que tem direito ali Que a gente aqui é carne de pescoço E a gente não perdoa, né, galera? A gente não perdoa, não Porque aqui Vamos lá E tá com um óculosinho ali, ó, galera, ó Já tá vindo o palhaço que ele cuspindo a gente Impressionante Vai morrer Vai morrer sem cabeça, parceiro Vai morrer Esse pano aqui é top, hein, galera? Esse pano aqui é top Não, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Direto aqui no Ih, moleque Aquele pessoa que a cuspira Vai morrer sem cabeça de também, ó Isso Isso aí Pan in Pan in Show Vamos lá, ó Beleza Caraca Três paradinhas aqui no Ha, ha No cachotão aqui Beleza Vamos lá Vamos com tudo aqui Que a gente aqui É insanidade pura, galera Vamos ver o que vai acontecer, galera Não sei nem se alguém fez vídeo assim Trazendo essas Rapaz Cupom vermelho, galera Cupom vermelho Beleza Vamos na nossa moto lá, galera Na nossa moto a gente pega e guarda as paradas que tem direito na nossa moto lá Corda Eu vou pegar Vou jogar fora Corda Cupom eu quero Essa cenourinha aqui Vamos comer Corda Vou jogar fora, galera Corda Eu não quero Essa parada aqui até que a gente pode deixar Isso aqui eu também não quero Não quero isso Não quero isso Um item só, galera Um item só Vamos deixar essas paradas aqui A gente deixa essas paradas aqui Lá a gente pega e faz a nossa bauxita lá Pelo menos Deixar um vídeo mais dinâmico aí Porque a gente Vai farmar bauxita aqui, tá galera? A estratégia que eu vou utilizar pra farmar bauxita Vocês vão ver qual vai ser, tá? Tem muito tempo aí que eu não trouxe Não Caraca, tá longe pra caraca, galera Longe pra caraca 71 Vou botar um dirigir aqui, ó 23 segundos Vai gastar nosso combustível tudo, né, galera? Será? Vamos ver aí Vamos ver aí Esperar aí, ó Ih, moleque Não chega de moto Nem com ré da braba, mano Agora a moto tá chegando aí 10 segundos aí Vamos ver quanto que vai sobrar de combustível pra gente aí Porque aqui a gente é top Galera, quem não viu o vídeo que eu postei ontem, galera? O Multiplay tá chegando no last day, cara O Multiplay tá chegando no last day Eu postei um vídeo aí E vocês tem que ficar esperto aí Olhando a porra toda, tá, galera? Vamos lá, vamos lá Primeiro eu vou Vamos coletando essas paradas aqui Legal, de boa Beleza, pega aí, ó Pega isso aí Ah, me abaixei Sabia que ia dar mole Porra Já era Mete o pé Ah, isso aqui eu consegui sair, galera Vamos logo direto aqui Não, então aqui, direto aqui Rapaz, que porcaria é essa? Os candango tá vindo igual Carne de pescoço, rapaz Vamos lá Pedrinha pra fazer Olha quantas que a gente pode farmar ali, galera Pedrinha pra fazer Aqui a gente tem, galera Pedra pra poder fazer as paradas A gente arrumou já Agora falta a gente arrumar madeira Beleza? Vamos, vamos Ó, meu jogo começou a ficar legal, tá, galera? Aquele lag que tava dando Acabou Tá começando a ficar top, hein, galera? Tá começando a ficar top aí Estratégia aí, ó Que Tuba lançou aí, ó Sempre pela rebeiradinha, beleza? Então vamos lá, ó Pega essa madeira aí, ó E vê o gordão, galera Vê o gordão e vamos Sapecar logo na porrada aqui, galera Vamos sapecar logo na porrada aqui Porque Aqui a gente é carne de pescoço Fica atenta aí, hein, galera? Arranca o buruco dele Pano Pano a gente pega e depois A gente joga fora a corda, tá, galera? Vamos pegar essa madeira aqui Vamos pegar essa madeira aqui O que que eu ia fazer, galera? Eu ia... Eu ia fazer uma parada aqui Que eu ia... Ia arriscar um pouquinho Mas não vale a pena não, tá, galera? Não matamos todos os zumbis verdes Não vale a pena, beleza? Vamos lá no miudinho aqui Ó a madeira a gente já coletando Ó, 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 ó Quase que ele pega a gente Quase, galera É sempre o nome que a gente vai se abaixar E que vem esses putos, tá, galera? É impressionante isso, tá? É impressionante Beleza, lá, 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 lá E ela... Ai, acertou na gente Pô, vou sair do mapa aqui, galera Vou sair do mapa aqui porque... Não quero me sujar Pra senão a estratégia vai pro Beleléu, tá, galera? Senão a estratégia vai pro Beleléu aqui Vamos comer as paradas que tem direito aqui, ó Antes da gente entrar lá, beleza? Olha isso Pronto, 97 aqui Vamos trocar pelo... Por esse facão aqui Vamos jogar a corda fora, tá, galera? Jogar a corda fora que vai atrapalhar a gente E essa tábua aqui, não sei, galera Eu não sei Vamos colocar uma entrada aqui rapidão então, tá, galera? Pra gente precisar farmar aqui as paradas aqui Tem muita gente que não sabe Tem muita gente que sabe Como é que funciona o lance da bauxita aqui Você não farmar muito, tá? Mas farmar alguma coisa, beleza? Então vamos lá no meio de aqui Porque a gente tem que matar aquele... Zumbi que cospe ali Que tava cuspindo na gente, tá, galera? Ó, ele vindo ali, ó Ó, ó Aperta ele aí, ó Show Não vai dar pra cuspir Ele ia cuspir e fazer a trairagem, tá, galera? Ia fazer a trairagem ali, beleza? Vamos aqui, ó, galera Ó, faz uma machadinha aqui Show Por que machadinha, galera? Primeiro Porque a gente precisa de machadinha Pra gente depois fazer mais... É... Opa, tem madeira aqui Pra gente poder fazer mais... Caraca, como é que se diz? Mais picareta, tá, galera? Deu o gordão ali, ó Beleza, show Sapeca ele ali, ó Isso, garoto Rapaz, o gordão tá batendo um ruído ali Parece que a gente tava sem vida ali Rapaz, que isso? Como é que pode isso? Impressionante Ah, porra Eu vi errado, galera Eu vi... Eu vi 97 ali na parada ali, ó Beleza Ai Não vai cuspir Não vai dar tempo Pana aqui, ó Pega Beleza, show Vamos lá ver se o gordão tem alguma coisa ali de bom aí Tem um cartão ali, beleza Show de bola A gente consegue fazer a picareta? Vamos fazer a picareta Ai, toda hora eu entro na parada errada, cara Porra Beleza, galera Aí, tá vendo um zumbi ali, ó Opa Pana aí, vamos meter o pé aqui Que eu não quero... Porra Dava pra ter matado ele, cara Dava pra ter matado ele Mas eu me precipitei Esqueci que eu tava com aquele kit médico aí Porra É pegar a pistola dele, galera É pegar a pistola dele Mas tá maneiro, galera Não se arrisca muito não, tá, galera? Não se arrisca muito não E vamos lá Vamos lá que a gente vai conseguir aqui O sucesso aqui na parada aqui, tá, galera? Vamos conseguir sucesso aqui, ó Aí, dessa daqui, ó Beleza? A gente pegar aqui sempre uma... Essas rochinhas que tem aqui, ó Vamos ver se a gente consegue De repente logo de cara A bauxita Não consegui um bauxite de cara Beleza? É Vamos ver, hein, galera Vamos ver Bauxita só tem na... Na nível 3 Ó, a bauxita ali, galera Ó A estratégia agora é essa daqui, ó, galera Essa é a estratégia aqui Que eu vou falar pra vocês, ó Ó que lindo, ó Outra... Rapaz Outra bauxita, galera, ó Vamos dividir aqui, ó Dividir aqui, pronto Já era, galera Já era Você matou todos os zumbis, ó Deixa só no automático, galera Que ele só vai buscar a rebauchita, tá, galera? Só vai buscar a bauxita Mete o pé aí, ó Mete o pé, pô Não tá mole não, turma Se ligou, galera? Ele só busca a bauxita Fica olhando aí, ó Depois que ele completar as paradas Todas dentro do esferro ali Ele só vai... Ah, não, não Fiz errado, fiz errado, galera Fiz errado A estratégia é essa daqui, ó Presta atenção A estratégia é essa daqui, ó Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá E vamos lá Divide aqui a bauxita Divide, divide Agora, depois que completar isso aqui Ele só vai na bauxita, tá, galera? Fica olhando... É, vai na pedra também Porque eu tinha pedra ali, galera Vamos lá Vamos pegar esse grandão aqui É porque enquanto a gente Não completar as paradas de pedra ali Com a... Porra, pegou a gente ali Caraca, dei mole Agora não, agora não Agora não, parceiro Aí não Aí tu quer atirar um ver com a gente Vamos tempando Beleza, show Vamos Ah, com o cutelinho não Com o cutelinho não, parceiro Rapaz, como o cara tá Tirando tanto sangue da gente assim, cara Com o cutelo Ah, porra, que fi Não ferra, né? Vamos jogar pra que essa parada aqui Show de bola Com o cutelo, cara Porra, depois a gente pega essas paradas aí, tá, galera? A estratégia aqui que a gente fazia Lotar com as pedras, tá? Lotou com pedras É só correr pra braço, galera É só correr pra braço aí Beleza, show Vamos lá, ó Cadê? Aquele zumbi vai vir ali A gente vai arrebentar ele ali, ó, galera É um lobo É um lobo, é um lobo É um lobo, é um lobo É um lobo fácil Beleza Vamos comer essa parada do lobo aí, galera Vamos comer essa parada do lobo aí Show de bola E vamos lá, vamos lá Quero pegar essa parada aqui, não Vamos lá Vamos quebrar Aquelas pedras ali, galera Quando completar 100% Vocês vão ver o automático aqui, tá, galera? Beleza, beleza, ó Tomo quase, hein, galera Tomo quase aí, ó Tem que completar 20, né, galera? Tem que completar 20 logo pedra aqui, ó Completou 20, galera Agora é só no automático aqui Ele só vai nas bauxita, tá, galera? Só vai nas paradas que tem bauxita, beleza? Vamos ver, ó Vamos ver se vai funcionar aqui Pra gente aqui, ó Ferramenta quebrou Ah lá, veio uma bauxita, beleza? Vocês viram ali que veio bauxita? Pega aí, ó Show Ah, é aqui, ó, galera É aqui, ó Cadê? A gente tem que tirar uma paradinha aqui Que nós pegamos, tá? É Vamos tirar Vamos tirar essa Vamos botar essa bauxita aqui E aqui a gente faz a picareta, tá, galera? Vamos fazer a picareta aqui A gente precisa de madeira, cara A gente precisa de madeira Vamos quebrar essa madeira aqui, ó Beleza, show de bola Olha isso, galera Fica olhando Não vou nem quebrar aquela parada ali, tá? É agora, ó Beleza, show Tomara que ele venha pra cá Isso Veio pra cá Pegou a pedra ali pra completar, né? Porque nós gastamos 3 pedras ali, ó Beleza Ele só vai onde tem bauxita Esse minério aí Nem sempre Nem sempre funciona 100%, tá, galera? Mas Vocês ficam ligeiros aí, ó Cuspiu na gente, galera Cuspiu na gente Mas a estratégia é essa, tá, galera? Porque Ele só vai onde tem aquela parada ali Daquelas pedras ali Tá indo na madeira Porque A gente tem que encher o inventário de madeira Tá, galera? Ó Vamos ver se vai vir uma bauxita aí Porque senão vai ser em vão Essas pedras aí pra gente, tá? Ó Pegamos 3 ferros ali Ah Tem aqui, ó Sacanagem aqui, ó, galera A sacanagem tá aqui, ó, galera A sacanagem tá aqui, ó, galera A sacanagem tá aqui, ó Essa parada aqui, ó Quer ver? Vou jogar fora aqui, ó Vamos ver a bauxita aqui A sacanagem tá ali Que o tubarão deu mole, moleque Aí, ó Pera, moleque Vamos lá, vamos lá Tem outra machadinha ali, ó Não Tá, tá cheio Tá cheio, ó Agora eu quero ver se funciona o lance da bauxita aí Vamos ver, ó, galera Só vai na parada da bauxita aí Olha lá Viu bauxita Aquele Ah Fujou a gente Fujou a gente Safado Toma Morre Já veio um montão Já veio um montão Rapaz Ele vem com carne de pescoço na mente Beleza Quebra aí, ó Quebra aí Beleza Show de bola Opa Não há espaço pra ferro Então tá dando pra você quebrar o ferro aí Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui